Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo é o seguinte, tem várias polêmicas. O Tiago e a Fran estão voltando até a amizade, estão muito próximos nos últimos dias, muito próximos. A gente alugou essa casa aqui pra gravar alguns dias e assim, eles estão muito próximos, entendeu? Um tá ajudando o outro, o Tiago também ficou doente antes de estudar na castela, porque a gente ficou antes de estudar na castela. Daí ele ficou doente, ela que cuidou e tal. Então, tipo assim, eles estão muito próximos nesses últimos dias. O que eu pensei na minha cabeça? Eu acho que eles estão começando a se gostar de novo. Gente, nos últimos vídeos, eu e o Tiago não passamos de uma brincadeira, eu sou sogra dele, entendeu? Então, eu shippo, meu casal preferido, mais preferido do mundo é Tiago e Fran. Mas, às vezes, quando eu falava que eu shippava o Murilo e a Fran, era que é o seguinte, né gente? O Tiago já fez essa Fran sofrer demais. Só que, nos últimos dias, eu percebi mudança nele. Então, tipo assim, eu acho que eu tô do lado do Tiago agora. Porque o Murilo... Porque o Murilo... Ah lá, gente, lá, venta a laringa. Posso terminar meu vídeo? Posso? Obrigada, hein? Tamo junto. Enfim, gente, é o seguinte. O Murilo tá muito distante nos últimos dias e a Fran tá meio sozinha. Ah, eu acho que é por causa de trabalho que o Murilo tá distante. E aí, a Fran tá sozinha, gente. Ela ficou doente, quem cuidou foi o Tiago. Ela queria ir no show, quem pagou foi o Tiago. Quem ajudou a pagar foi o Tiago. Ela queria... Gente, tudo que ela tá precisando nos últimos dias é o Tiago que tá ajudando. Então, eu acho que eu shippo esse casal, gente. Eu, como mãe, tô shippando esse casal. Eu tô gostando. Enfim, daí eu vou chamar todo mundo da gravação. Só não o dono do morro, gente, que o dono do morro foi pra casa dele. A Tata é perigosa, tá cansada. E aí, ela falou, não. E o Dodói também. Gente, não sei o que tá acontecendo. Nos últimos dias, todo mundo tá com virose. Todo mundo tá vomitando. Todo mundo tá... Tando de arréia. Enfim. E aí... E daí, gente. A Tata é perigosa também pegou essa virose e decidiu ir pra casa dela descansar. O dono do morro não vai tá aqui nem a Tata é perigosa. Mas o Leandro, o Jair de Mandrake, o Luquinhas, a Rizinha, a Fran... Todo mundo vai tá aqui, entendeu? E eu vou sentar todo mundo na sala e falar. O que vocês acham do casal tal? Entendeu? Pra mim saber a opinião. Depois que eu souber a opinião de todo mundo, eu vou sentar com o Tiago e vou falar. Tiago, a opinião de todo mundo é essa, essa e essa. Entendeu? Ninguém tá se falando nessa conversa. O que você quer da sua vida? Você quer afro ou você não quer? Entendeu? Vou colocar ele na contra-parede. Assim fala, contra-parede? Enfim, não sei. E aí eu vou pressionar ele mesmo pra ver o que ele quer da vida dele, né, gente? Porque eu não sei mais o que ele quer da vida dele. E aí eu vou pressionar ele até ele falar o que ele quer e falar. Ou você pede ele em namoro ou você vaza. Porque minha filha não é de ficar com um com o outro, entendeu? Ou você assume ela ou você não... Ou você quer ou você não quer, entendeu? Porque minha filha, gente, é muito nova. Claro, filha. Claro. Só que, tipo assim, ela precisa estar com alguém de verdade, né? Porque uma hora ela tá com outra, ela tá com o outro de outro. E aí o sentimento dela fica confuso. A cabeça dela fica confusa. Então, é o seguinte. Vou sentar com o Thiago e já falar pra ele. E aí, Thiago? O que você quer, meu irmão? Bora se decidir? Mas antes de fazer isso, eu vou sentar com todo mundo e pedir a opinião de todo mundo. Inclusive a sua aí de casa. O que vocês acham desse casal? Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que vai dar certo? O que vocês acham? Eu sei que eles são muito crianças, gente. Mas o namoro deles é abraço, beijinho. Nada demais. Então, se vocês concordam com esse casal aí, deixem nos comentários agora, entendeu? Que eu tô de olho em todos os comentários. Me segue na rede vizinha aqui lá com as histórias deles, adoidado. E é isso. Bora chamar todo mundo pra saber a opinião de cada um, gente. Que eu acho que não é certo, hein? Eu acho. Será que o pedido de namoro dele sair nesse vídeo ainda? Bom, enfim. Fica até o final pra vocês... Vizinha, te chamei aqui. Tô chamando todo mundo aqui. Pra saber o que que você acha do Thiago e da Fran. O que que você acha desse casal? Por quê? Eu vou chamar o Thiago pra conversar e vou descobrir o que ele quer de verdade, entendeu? E assim, uma nota de 0 a 10 do casal. O que que você acha? 0 a 10? É. Eles combinam muito. Eu também acho. E aí, o que que você acha? Hum. Supostamente. Se eles começassem a se namorar hoje, o que que você acharia disso? Falsidade. Por que falsidade? Eles se gostam. Eles se gostam. Tô errada? Falsidade. Não acho que é falsidade. É falsidade. Não é, não. E como que seria pra você o namoro deles? Ó, imagina. Ele namora com a Fran. Pra ser ele traindo o Murilo. Não, não, não. Traindo o Thiago. Não, não. Porque o Murilo nem tá aparecendo mais. O Murilo deu perdido nela. Isso que aconteceu. Ó, imagina. Imagina. O Thiago com a Fran. E você com o Leandro. O que que você acha? É. Pode ser. Você gosta do Leandro? Gosto. Então por que você fica atrapalhando o Thiago e a Fran? Não faz sentido, concorda? Todo mundo só manda o Leandro calar a boca. O Thiago Leandro é meio sonso, né? Cala a boca, Pran. É o seguinte, gente. Já chamei o Zé Pequeno aqui, entendeu? Pra me ajudar nessa missão. O que que você acha do Thiago e da Fran juntos? Porque assim, eu tô chamando todo mundo pra dar uma nota de 0 a 10, entendeu? Porque daqui a pouco eu vou chamar o Thiago e pressionar ele. Falar se ele gosta mesmo, ele tem que pedir em namoro. O que que você acha deles? Eu dou uma nota 10. 10? Você gosta deles? Você shippa eles? Sim. Você acha que eles dão certo, então? É. Então tá bom. Então chama lá o Leandro pra mim, por favor. Tá. Corre. Fiz que você não sabe de nada, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Quem? Ah, tá. Eu esqueci. Gente, eu troquei a porta pra ninguém entrar, agora tem que abrir, né? Ele não alcança, vai lá. Lando, ventar! Lando, ventar! Bora, boa? Cadê o Leandro? Vem cá. Você tá almoçando? Sim. Presenção, é o seguinte. Vou chamar já já o Thiago aqui, entendeu? Porque eu acho assim, ele tem que assumir a Fran. O que que você acha desse casal? Bonito. Bonito, né? Mas eu acho que a Isa vai fazer de tudo pra atrapalhar. É. Então... Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Você... Então eu tenho um plano. Você vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que pegar na mão da Izinha e assumir, entendeu? Porque a partir do momento que ela estiver com você, ela não vai mais atrapalhar o Thiago e a Fran. O que que você acha? É verdade. Você gosta da Izinha? Gosto. Já é um ponto, hein? Eu não tenho ninguém. Você tem cinco anos. Concorda? Depois você toma um sorvete lá e fica de boa, beleza? Então é o seguinte. É isso. O próximo vai ser você. É. Agora... Eu vou chamar o Thiago agora pra conversar. O que que você acha? Você acha que ele vai aceitar? Você acha que ele vai ficar assim... Vai. Eu acho que ele gosta da Fran. O que que vocês acham? Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Eu acho que ele gosta. Às vezes ele faz uma graça com uma menina aqui, eu também. Mas o coração dele é da Fran. Então tá bom, então. Eu vou chamar ele pra conversar. Tchau, gente. Bom almoço, tá? Tchau. 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 Eu cortei, gente, porque eu não tava querendo nem... Olha lá, o franceiro. Fecha a porta. Não, tô tendo uma conversa com ele. Pode sair. Tchau. É o seguinte, então. Continuando o nosso assunto. O que que você acha desse casal? Sim ou não? É sim ou não? Não? Não concorda? Não. Tá bom, então. Obrigada pela sua opinião, tá? Pode sair da sala. Não. Sai da sala e chama o... Deixa eu ver. O Lucas pra mim, por favor. O Lucas? Ou o Leandro? Quero a opinião de todo mundo. Sim, do Lucas, porque o Leandro tá almoçando. Quero a opinião de todo mundo. Vai lá. Tchau. Pra que isso? Tchau. Tchau. Ai, meu chinelo. É o seguinte, te chamei aqui na sala agora. Você tem que se decidir. Você realmente gosta da Fran? Gosto. De verdade? De verdade. Decidido? Decidido. Então é o seguinte, nesse vídeo, você vai ter que ir lá, sem trollagem, sem nada. Se você realmente gosta dela, você tem que assumir ela. E pedir ela em namoro na pedida de todo mundo. Não. Não. Sim. Não, eu sou e ela. Sim. Sim. Por que só você e ela? E se ela falar não? Esse é o seu medo? É. Ela não vai falar não. Ela gosta de você. Ah, será? Tenho certeza. Pede no namoro e depois a gente dá um jeito de... Não, se ela falar não. Não vai falar não. Presta, não vai falar não. Não vai. Não vai. Confira em mim. Tá bom? Eu vou gravar lá de fora. Não tem como a gente fazer o teste antes. Eu pus ela aqui. Não. Não, não, não. Quem ama tem que superar os medos. Presta atenção. Se ela falar não. Cala a boca. Hã? Se ela falar não. Ela vai falar que sim. Ela gosta de você. Presta atenção. Eu vou lá fora. Vou ficar com a câmera lá. E vou filmar esse pedido. Beleza? Você quer? Quer? Então tá bom. Vou ir lá. Eu tô te esperando, hein? Tô te esperando. Todo mundo almoçando aqui. E a Fran, a gente comprou um chapéu novo. Olha que linda. Quanto que você pagou nesse chapéu? Gente, eu acho que assim, todo mundo tem família. O Thiago tem alguma coisa pra falar hoje. Eita, o quê? Você não dá risada não, tá, Marica? É pra você vai ser uma coisa ruim. Então, silêncio, gente. Então, Fran, já provei pra você que eu mudei. Estou mudado. Eu te amo. Vou mandar a real já. Aceita namorar comigo? Mas o Murilo, como fica nessa? Ah, tem que terminar com o Murilo primeiro. Você vai resolver isso aí. Terminar? Eles nunca começaram nada. Não, não, não. Aceita ou não aceita, Francieles? Ou eu não é. O que você achou disso? É tudo falso. Eu acho que tem uma inveja do Murilo. Você tá com inveja, cara. É tudo falso. Só porque eu não tenho dinheiro pra comprar um pra você. Você vai ser o próximo, tá? Que vai pedir na frente de todo mundo. Se você gosta da menina, você tem que fazer isso. Porque ela tá correndo atrás do Thiago, porque o Thiago tem atitude e você não. Ah, é. É isso, gente. Gostaram? É tudo falso, é tudo falso. Você não merece ter nada também. Gostou, Fran, do pedido? Gostou? Então dá um abraço nele, cara. Ah!